Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês que tem varizes, gente! Ter varizes é uma coisa que incomoda muito e eu não tô falando esteticamente não, gente! Eu tô falando que incomoda aquela sensação de perna cansada, aquela sensação de peso, mas ó, hoje eu vou trazer pra vocês um chazinho que minha mãe, que essa perna que vocês viram aí no começo do vídeo é dela, então é ela que toma esse chazinho e pelas frutinhas vocês já perceberam de que eu tô falando, né? O chá da Amora, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já ouviu falar no chá da Amora, né? Ele é super importante para mulheres, principalmente quando entra na faixa dos 35, 40 anos, né? Ele aí é ótimo, cheio de benefícios, se vocês quiserem eu trago um vídeo falando aí dos benefícios que esse chazinho tem, mas hoje eu vou falar aí desses benefícios pra varizes, né? Pra estímulo da circulação sanguínea. Prepare aí-se pra conhecer os incríveis benefícios que essa infusão pode oferecer, especialmente quando se trata de melhorar a circulação sanguínea e aliviar aí as varizes, então vamos lá! O chá da Amora é conhecido por seu potencial em melhorar a circulação sanguínea. Os flavonoides presentes na Amora atuam como vasodilatador natural, promovendo aquele relaxamento nos vasos sanguíneos e melhorando o fluxo sanguíneo. Isso é fundamental para combater aquela sensação de perna cansada e pesada. Quem tem varizes sabe do que eu tô falando, né? Essa folhinha aqui que vocês vão precisar pra utilizar. Além disso, também tem propriedades anti-inflamatórias e esse chá, ele contribui significamente para redução do inchaço e também da inflamação associada às varizes. Ao consumir esse chazinho, gente, você estará dando um passo muito importante na direção do alívio desse desconforto. Também fortalece aí os vasos sanguíneos porque ele é rico em vitamina C e K. Lembra que eu falei da vitamina K aqui pra vocês? Lembra que eu até trouxe um vídeo falando vitamina K, que eu falei que eu tô tomando a vitamina K, que é a vitamina aí do anti-envelhecimento, a vitamina da juventude, pra falar a verdade, né? Quem quiser aí, o link que eu vou deixar do vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, tá? E se você clicar, o primeiro link vai estar falando da vitamina K. Então, o chá de amora, ele também contém vitamina K e a vitamina K e C colabora para fortalecer as paredes do vaso sanguíneo. Isso é crucial para prevenir a formação de novas varizes. É vitamina K maravilhosa, né? Também contém ação antioxidantes, né? Que previnem o agravamento das varizes e também melhora a microcirculação, que é um processo crucial para manter as pernas saudáveis e minimizar sintomas associados aí a varizes, né? Perna cansaça, sensação de peso, essas coisas. Pra fazer o chazinho é super simples. Você vai colocar aí, aqui eu tenho duas xícaras de água. Aí, na cada xícara, eu coloco uma folhinha. É tão fácil de encontrar, amor, a gente aqui em casa, pelo menos, esse pé aí que eu filmei pra vocês, aqui em frente, acredito? É muito fácil encontrar. E aí, você vai ferver. E depois que você ferver, você vai fazer, sabe o quê? Você vai aí fazer, colocar aí numa xícarazinha e tomar. Muito fácil, né? Se você gostou, deixa um joinha, compartilha, se inscreva no nosso canal, deixa um comentário que eu tô aguardando, tá bom? Até o próximo vídeo, fiquem com Deus!